Capítulo 10 Se você se rebelar contra o seu designio, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Ninguém consegue ignorar Deus, pois Ele cria experiências dolorosas e inesquecíveis. Jonas é um exemplo perfeito. Deus disse a ele, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor. Para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pargou, pois a sua passagem desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 ao 4 Jonas teve que aguentar três dias e três noites miseráveis na barriga de um peixe, até que ele retomasse seus sentidos e aceitasse seu designio. Nunca julgue incorretamente Deus. Nunca pense que ele irá ignorar. Pequenos atos de desafio. A disciplina virá. A reação virá. Veja a vida de Josué, que perdeu a primeira batalha de Ai, porque Acã rebelou-se e manteve alguns dos espólios de guerra. Em um único dia, a reputação do profeta foi manchada, e os seus homens perderam a confiança nele. Acã ignorou a ordem de Deus. Consequentemente, a nação inteira foi derrotada, até que a obediência tornou-se prioridade. Poucos entenderam essa verdade. A desobediência de uma pessoa pode criar julgamento coletivo. É possível que, quando uma pessoa esteja fora do desejo de Deus, qualquer um ao seu redor pague o preço. Anos atrás, um líder bem conhecido fez uma declaração de que, enquanto as finanças se tornassem difíceis para seu ministério, ele iria orar. Um dia, Deus falou para ele parar de orar. Alguém em sua equipe não deveria estar aqui. Essa é a razão pela qual eu bloqueei as suas finanças. Ele despediu aquele membro da equipe, e as finanças começaram a fluir novamente. Eu disse anteriormente, mas isso deveria estar em todas as páginas. Quando você tira pessoas erradas da sua vida, as coisas erradas para de acontecer. Lembre-se, as ondas da desobediência de ontem atingirão as praias de hoje, por algum tempo. Se você está andando em contradição com as leis de Deus, aguarde experiências dolorosas. A dor é corretiva. Isso acontece frequentemente na casa do oleiro, onde nosso pai está remodelando vasos comuns para feitos incomuns. Foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os seus estatutos. Salmo 119, 71, diz o salmista. Existem cinco recompensas para a dor. 1. A dor impulsiona-o a buscar respostas de Deus. 2. A dor força-o a apoiar-se no braço de Deus, em vez de no braço do homem. 3. A dor ajuda-o a descobrir onde você errou. 4. A dor obriga-o a aclamar pela presença do Pai e pela cura. 5. A dor ensina você a ouvir as instruções do Senhor para mudar. Então, não entenda reúneamente esses momentos de dor. Deles nasce o processo de cura. Lembre-se, se você se rebelar contra os desígnios, Deus pode permitir experiências dolorosas para corrigi-lo. Deixem-o a aclamar pela presença do Pai e pela cura.